Bom rapaziada bem-vindos mais um comparativo aqui de Forza Horizon 5 né Pra quem não sabe eu sou o Tech Game e estamos gravando aqui o comparativo como já disse Subaru 2015 vs o lance Evolution Evolution não né mano? Falei errado Esse aqui é Evolution X Evolution X Tá lindo mano, olha isso aí Não é uma plotagem que a gente fez não, é uma plotagem já feita Mas, da hora, a gente vai fazer esse comparativo Como vocês já sabem, indo e voltando, o carro tá com motores originais O carro do Titã, opa lá é um caminhão desbestado, vai lá e vai bater Não! Bom, calma aí meu chefe, que a gente vai arrancar aqui Como é que é? Como é que é o meu meio? Ele tá me vendo, ele não é doido? É, pois é Bom, os dois carros tá com motores originais, a gente só comprou Tá? E a gente vai fazer o seguinte, vai correr, vai subir Descer com o motor originais, depois vai montar o motor Equipado, tonado e vai testar também Beleza? Preparado aí Titã? Preparado? Sim Vamos lá, atenção 3, 2, 1, já! Vamos ver galera, quem vocês acham que vai ganhar esse racho aqui, esse comparativo A Subaru ou a Mitsubishi É Mitsubishi? É? É Mitsubishi Lancer E rapaz, eu acho que vai dar... Dá licença aí por favor, dá! Dá licença! Dá licença! Como é que é? Abre aí a aula do seu pai Pois é Eita, esse cara anda mais mesmo, o lance só tem arrancada Pois é Não, e o bom com os carros originais, essa aqui é a velocidade que eles iriam andar na rua mesmo Exatamente E anda... Imagina um carro desse pegando duzentos e poucos aí, tia Você tá quanto aí? Duzentos e trinta e quatro Ih, pego mais não Olha o que que você fez Diz oito, o que foi? Tô batendo um carro ali pra mim Não, bati não Agora eu fiquei pra trás, tô aí Duzentos e quarenta e seis Diz sete Diz oito Diz nove, cinquenta Duzentos e cinquenta? Duzentos e sessenta agora Agora que eu tô duzentos e quarenta Será galera, que com o motor tu nada, o lance aí vai andar melhor? Não é possível, não anda Até que ele tá andando bem, agora ele tá duzentos É, eu acho que o lance era mais pesado, fala a verdade Eu acho que sim O que tu tá quanto aí agora? Duzentos e quarenta e oito, vinte carros de experiência no meu nome Duzentos e quarenta e oito, vinte carros de experiência no meu nome Duzentos e sessenta aqui Sexta marcha Sexta marcha Sessenta e um Você tem noção que o meu não bateu duzentos e quarenta até agora? Tô duzentos e quarenta e nove agora Duzentos e quarenta e nove agora Eu acho que descendo talvez eu tenha uma vontade melhor Só sossego Tem muita subida aqui na ilha, né? É, é mais subida que descida O meu não bateu duzentos e cinquenta, ele bateu duzentos e quarenta e nove, mas não bateu duzentos e quarenta e nove Aí, eu dei uma cipada aqui no carreguei E agora eu busco Busco não, mas não Já tá perto da linha de... Chegada Ah, mas vai, vai que seu fideu estoura Aí, eu passo Ah, fico mato Pô, galera, a gente vai fazer voltando agora Depois, vamos pôr o motor, né? Vamos pôr o motor do motorzão Pulsar tudo no motor do carro Pé nois, pés nois, pés nois Pés nois, pés nois, pés nois Pés nois Saúde Saúde Saúde, né? Bom, preparado aí? Sim Vamo lá Aí, tem cara que vai... ah, não Atenção Um, dois, três, já Você já ficou melhor agora Ficou Só que o Lancer arranca mais Não sei o que Eu acho que ele tem mais torque É isso mesmo Eu acho que meu carro Eu acho que meu carro tem mais torque E o seu tem mais potência Por isso você anda mais É, se fosse... Tem final, né? Se fosse na... E a arrancada Já era pra mim Os 400 metros O Subaru não aguentava Não, não Já vamo no vácuo, vamo no vácuo Vamo no vácuo Vamo no vácuo Eu acho que teu carro vai... Vai se desenvolver Eu acho que lá na... Lá na frente Eu acho que eles vão um pouquinho mais Tá, conta aí agora Dois, cinco, três Ih, o meu não vai não, viu? Tá dois, quatro, seis Tá chegando a dois, sessenta já E o que truzentos e cinquenta ainda Vai carrinho Podia tanto vir um... Um Lamborghini da vida aqui agora Empurrar o meu um pouquinho só Aí ia andar, viu? Não, tipo assim O meu tem muito giro ainda pra dar no motor Acho que ele dá uns trezentos aqui Mas só que ele não tá conseguindo buscar Aí, tô dois, cinco, um agora Dois, cinco, um Dois, cinco, quatro Ó, tá andando um pouco mais junto Vamo descinar agora Tá lá, tá distante Tá muito longe Acelera, Carlinho Acelera, Carlinho Possa ser que com o motor Do nada, ele ganhou demais Do nada, ele ganhou demais É, ganhou demais Ó, quantos você pegou aí na descida? Dois, sete, dois Dois, sete, quatro Ih, não dá não Ih, não dá não Peguei dois, meia, cinco Mas é aquilo Eu acho que meu carro aqui tem mais aerodinâmica que o seu também Por isso que ele também deve pesar um pouco Exatamente Sim Mas ainda não Defendeu-se e subiu-se Deu segredo Original do Subaru Original do Subaru Galera Original do Subaru Ô, Titã Tem como tunar o carro Sem sumir daqui Pior que não Sim Ele vai sair daqui Vai sair, né? Vai Então bora Galera, a gente vai tunar o carro Tá, vai colocar motor E já voltamos Bom galera Tunamos o carro Acho que até na aparência Dá pra notar que os caras Tá brabo, né? Então os dois carros Tá tunado Fica, conta aí o teu carro aí Qual classe que tá? O meu tá S1892 O meu ficou S1863 Eita caramba Ele percebeu uma simpulada Isso aí não tá me vendo mesmo não Tá não, vamos lá Então vamos correr galera O carro agora tá tunado Tá com motor original Porém Tunado, beleza? Então vamos lá Atenção, três, dois, um Já Eita caraca Foi embora o lance, pai Tá quanto aí? Dois cinquenta Sim, tá usando o Tegrão Dois setenta, dois noitenta Dois noventa, quase Três noitenta E oito Três n Dos Três n Ah Mario, bicho Vai vir igual um Dá um chupando mangas Os três n Três n Dois Três n E seis 308 807 O meu só arrancou mais forte E conseguiu manter Se tu arrancar melhor Eu acho que tu passei Tudo bem Vai, bati Então eu acho que ficou a mesma coisa É, só pô, bati ele Agora você tá vendo Eu tô te vendo Tá quanto aí, você? 3,6 Ai, bati de novo Vai, cara Vai, cara Tá nervoso Ganhei 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 Galera Meu amigo Rapaz, deu lance Evolute aqui Brabo demais, velho Não, que agora sim O carro ficou bom Ficou, né? Bora mais um, desceram? Bora Atenção No caso tá 2 a 1 pra mim, tá? Atenção 3, 2, 1 já Tô dentro de trancar Tô dentro de trancar, bai Fiquei com pena Eu saí de terceiro Foi mesmo, bai? Aham, eu achei que o carrinho Tá bom Mas foi ruim Mas eu acho que deu bom Deu sair de terceiro Tá quanto aí? 260 275 E agora tu vai, hein? 300 já Que racha é esse, galera? 298 304, tu Merda Nossa, o marido desse bar Bacana Não tá, velho Como é que o Carrante Ganhou daquele jeito E agora vai perder? Não, velho Ah, não Ia rodar, velho Vai que roda, hein, né? Ia rodar, mano Vai, carro Tô alcançando de novo, hein? Mas não é possível Taco, caraca Da desse dinheiro ali Eu acho que eu ganho Será? Aqui meu carro embala mais, parece Ih, aqui ele tá embalando Nossa, eu não tô com seu vácuo Só pra ver Vou no vácuo não Mas eu acho que eu ganho Vai até o final Olha que tá 308 Caraca, mano 318 320 315 eu tô 323, não ganhei Quem tem como aí não Acho que foi por isso que eu ganhei a primeira Porque tem uma tensão de ire embala Se ele embalar ele mantém Exatamente Aqui todos os mesmos transmitem Galera Que bagulho Eu tô embora Esqueci o cacabo aí Que bagulho foi esse, mano? Tomado descendo Deu racha demais Deu racha demais Vamos fazer mais uma subindo Pra ver Bora Vai que foi sorte, né? É, que ficou empate Ficou dois a dois É verdade Ficou empate Então vambora Vamos lá, atenção Três Dois Um Já Merda Na tua subida aí, pô É outra história Na subida é outra história Acho que o meu tem mais torque Aham Ah, no vácuo, né? O infeliz E funciona o vácuo? Funciona, né? Não é muito Mas funciona bem pouco Eu notei um tempinho atrás Não, a diferença é pouca Ah, mas nessa subida aqui O meu mantém, olha lá Caraca, lá vem, mano Merda, merda, merda Quer recomeçar? Vamos recomeçar aqui Não, só dá uma freadinha Só dá uma freadinha Freadinha, eu quase parei Agora eu não pego mais não Já era, patrão Vai, carro Vai Tá, calma, moleque Vai pegar, aí Vai Vem no vácuo, vem no vácuo Vem no vácuo Vamos lá, o cara lá Maravilhado Isso, o que que passou? Não foi eu, hein? A ver, Maria Ih, não dá conta lá não, né? Tá quanto? 308 Ih, busca não Busco não? Caramba Olha pra trás, olha pra trás Desistiu e bala de novo e ganha Ah lá, distanciando de novo Não, não, desistiu e desistiu O antes ganha é muito Muito, muito bom Será que voa? Vamos ver E voa Caramba Tac a mão left Nossa, o Ceará Não botei voa também Galera 2x3x2 Ajuda aqui, capotou o carro Ah não, desvirou, desvirou Aqui, ok Car, todo quebrado Todo quebrado, vamos parar aqui Galera, é isso aí Mais um comparativo Lance Evolute Versus Subaru Vice-versa Comecei ganhando Duas partidas aí Com o motor original Né? Ganhamos aí E ficou 2x0 Depois, mano Do nada Lance Evolute Do nada Olha aí Do nada Deu Lance Evolute Tamo aí Então é isso aí galera Valeu de tanto É nóis Tamo junto pessoal Falou, fui